A homenagem ao fundador da primeira escola de futebol de Brasil Novo resgata a tradição dos campeonatos de futebol de campo no município Então amigos internautas, estamos aqui no campo do Azipa onde está acontecendo o torneio de abertura da primeira Copa Salustiano Aranha de futebol de campo realizada pela Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo de Brasil Novo Hoje é o torneio de abertura, no qual já se inicia com 14 equipes Nesse momento agora estamos tendo a final do torneio de abertura Mas dizer assim, que para a gente, não posso esquecer também de parabenizar a nossa equipe Vejo hoje como a equipe guerreira, você que acompanhou a Feira da Cidadania Estamos vindo de dois dias, onde estivemos envolvidos, todo o governo envolvido na Feira da Cidadania E a gente à frente do esporte não foi diferente, com várias atividades esportivas e recreativas E assim, já hoje iniciando já cedinho, terminando ontem já quase meia noite Com o show e já vindo hoje aqui novamente para o campo Às 7 horas, então eu não poderia esquecer de parabenizar essa equipe Que não é eu que faço a Secretaria de Esporte, mas sim uma equipe Tem um total de pessoas em volta Então assim, agradecer também e parabenizar a pessoa do prefeito Alexandre Lunelli, Júnior Lorenzoni Que estão sempre nos apoiando Lógico, somos sabedores que precisamos melhorar muito ainda Olhando aqui em volta o nosso campo Também a correria foi grande Precisamos dar uma melhoradinha a mais Mas assim, vamos estar o procurando na semana E tenho certeza que domingo que vem já temos os primeiros jogos Já da Copa E eu tenho certeza que esse espaço vai estar um pouquinho melhorado E dizer assim, que essa Copa, tenho certeza que vai ser um sucesso Como você disse, amigo Depois de quase dois anos Sem ter uma Copa nesse campo E estamos aqui, olhando para a torcida Que acompanhou hoje o dia inteiro Aqui bancada lotada Os times empolgados Tenho certeza que vai ser uma ótima Copa E tenho certeza que nós, como secretarias Vamos estar à disposição Sempre para tentar buscar o melhor para o esporte do Brasil Porque sabemos da importância que o esporte tem Para a nossa população Para a nossa juventude Para as nossas crianças E para todo o modo geral Então assim, Valdemir, fica aqui nossa gratidão A você que está fazendo esse acompanhamento A pessoa do TI, o de Florença também Está sempre aqui junto com a gente Toda a equipe da comunicação Então assim, para a gente é uma alegria Estamos hoje iniciando o torneio de abertura da nossa Copa Salustiano Aranha Então assim, fica aqui meus agradecimentos E meu muito obrigado O nome Salustiano na Copa É uma homenagem ao senhor Salustiano Aranha Que fez história no futebol de Brasil Novo Nas décadas de 90 Onde instalou a primeira escola de futebol em Brasil Novo A primeira escolinha de futebol Muitos nomes saíram daqui na época Por isso, a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo Decidiu homenagear Salustiano Aranha Com a primeira Copa de Futebol de Campo Salustiano Aranha Que vai começar no próximo domingo de verdade Hoje é o torneio de abertura Uma grande alegria a gente poder reiniciar novamente Retomar o campeonato de futebol de campo Uma prática importante Que as comunidades, principalmente as comunidades rurais Se envolvem muito em seus campos E a Prefeitura resolve apoiar através da Secretaria de Esporte e Cultura Resolve retomar Isso é bastante importante Eu acho que é um resgate que valoriza E vou repetir, é uma prática bastante comum Na nossa área rural Essa prática do futebol de campo E o município quer ir aos poucos resgatando isso Garantindo que a nossa população tenha esse espaço E isso mostra também um grande envolvimento Dos times de futebol do nosso município Então a grande ideia do município É apoiar todas essas iniciativas De forma que possa ter esse espaço Onde o povo possa se encontrar Além de ser valorizado o esporte Também é um espaço onde a nossa população O esporte tem essa capacidade de unir as pessoas De juntar as pessoas em torno do objetivo Que é agradável, que é o esporte e a cultura Além da realização desses eventos Como, por exemplo, o campeonato que começa agora O que mais o governo tem feito para valorizar Para trazer mais oportunidade para a juventude praticar esporte? Nós temos aí parcerias com algumas escolas de futebol Como a tipo a Escolinha do Grêmio Aqui do Brasil, com uma parceria bastante importante E criado o programa também Ouro do Brasil Que é onde envolve uma grande... Mais de 300, na verdade, mais de 300 adolescentes E jovens e adolescentes e crianças E em prática, diversas práticas esportivas Esse programa Ouro do Brasil tem também o subjetivo De agregar e garantir espaços Para a nossa criança, adolescência e juventude Para as práticas esportivas e culturais Então são essas práticas que o governo está fazendo Para envolver e garantir que a nossa população Tenha esses espaços de cultura e de esporte Como uma ferramenta educativa E também outra... Que transforme um pouco as pessoas Já que o esporte e a cultura têm essa prática A final foi entre Junozan da Vicinal 16 E a equipe do Bonanza de Altamira E após empatar no tempo regulamentar As disputas foram para as penalidades máximas E com uma defesa do goleiro Valdouglas O Bonanza se tornou campeão da competição E se firma como uma das equipes favoritas Ao título da Copa Salustiano Aranha em 2018 Todos os domingos, os portões do Azipa Estarão disponíveis para você Estarão abertos para você Os portões, as arquibancadas Uma coisa que você pode estranhar E que já começou hoje É o portão onde de costume As pessoas usam para entrar Para vir para o campo Que é o portão do lado ali Então ele vai permanecer fechado Durante os jogos da Copa Apenas o portão principal Que é que dá acesso ao clube À pista de dança Ao bar do clube E também à arquibancada Que estarão abertos Então, mas não se preocupe Você pode vir sem medo Traga a sua família Para assistir os jogos Os portões estarão abertos Livres para você assistir Com certeza Várias emoções serão vividas Durante a primeira Copa Salustiano Aranha Aqui nesse campo Agora, nesse momento Estou jogando Agora vai para a disputa dos pênaltis Já já a gente vai mostrar para vocês Quem vai ser o campeão A Vicinal 16 A Vicinal 14 na verdade A Vicinal 14 E Bonanza Estão disputando aqui Já já a gente mostra para você O grande campeão Do primeiro Do torneio de abertura Da primeira Copa Salustiano Aranha A primeira rodada do campeonato Começa no próximo domingo Já vem com três jogos Às 9 horas Grêmio e Bárbaros Às 14 horas São Bento e Santa Fé E fechando a rodada Às 16 horas Bonanza e Acevebran